Bom dia galera, chamei os caras para dar um rolê Os caras para dar um rolê Entra a esquerda e a direita, cai na radial Os caras para dar um rolê de dominguinho, salvei os dois, sacanagem Os caras meteram o louco em mim, abandonaram Vamos nos encontrar com o Balão, nós no Pacaembu Nós no Pacaembu, para dar um rolê Então, mano, a Butri aqui e aí o Robert E aí, você está gravando aí? Ô Robert, você já está gravando? Ainda não? Você sabe que está gravando Está piscando Está piscando e está gravando Vou que aguentar todo mundo O André, da XJ, Ramelão Alemão 01000, mandei mensagem para ele sexta-feira Ele me respondeu hoje, de manhã, domingo É, muito triste isso, né? É pau na Suzuki e pau na Twister agora, hein? Eu estou chateado, mano Veio pouca moto, mano Você quer vir pelo menos umas 10, a gente tem uma parte de cara Os caras falaram que ia tudo colar, mano Os caras falaram que ia tudo colar Ninguém encolhou, mas é que está triste, ó Agora eu vou pôr meu Juliette Deitando na urbinha da Hornet Deitando na urbinha da Hornet Pela marginal mesmo? Na radial tá muito calmo É, tá complicado hoje, hein? Segurando aqui na curvinha Tão vindo? Tão vindo Pra que frear aqui? Isso aqui dá mão, mano Assim, teste de moto E aí? Suave, hein? Já resolveu? Demorou É, mandou aqui na presa também, contra o acidente Olhar, né? De repente alguma coisa precisa, não sei Sempre tem que dar um auxílio Nessas coisas assim Sempre tomando cuidado É, isso aí, mandou aqui na pista Ah, não, só sei sem falar Não sei nem o que falar, mano Fiquei chateado por não ter vindo ninguém O cara tá vindo? Ei, Abutri Suave, Abutri Suave, Abutri É, tem que ficar mais tranquilinho E aí? Acelera aí, mano! Acelera aí! O cara pega a rodinha dentro! Acelera! Se tivesse que a minha tatuizinha da pau no... No... No além, mano! Se fuder! Caralho! Caralho! Que da hora! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Ah! O cara solta de facho! Vai indo! 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 É isso aí! É isso aí pessoal! Vou cortar um vídeo por aqui. Que não fica pesado. Obrigado.